Nem pudim e nem maria mole, mas eu tenho certeza que essa sobremesa de coco vai ganhar o seu coração. Dissolve um pacotinho de gelatina em color sem sabor em 5 colheres de água em temperatura ambiente. Deixa descansar por um minutinho que ela vai engrossar e leva por uns 20 segundos dentro do micro-ondas. No liquidificador você coloca uma garrafinha de leite de coco, uma latinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, não precisa ser o fresco, a gelatina que estava no micro-ondas ficou bem mais líquida, viu? E meia xícara de coco ralado. Bate isso aí por 5 minutos. Catei uma assadeira de pudim e untei com manteiga. Manteiga sem sal, viu pessoal? E agora é só despejar tudo que estava no liquidificador aí na assadeira. Leva para a geladeira por pelo menos 4 horas ou de um dia para o outro igual eu fiz e vai estar bem durinho. Agora é só desenformar momentos de tensão. Eu desgrudei as bordinhas com a faca, viu? Precisou. Mas ficou perfeito e eu finalizei com mais coco ralado por cima. E tá pronto o sorvetinho.